A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O Partido Progressista de TAPES realizou no sábado 20 de maio uma convenção ordinária para escolher a nova composição da Executiva Municipal para o Bienio 2017-2019. Conforme a votação, formou-se uma chapa única, que ficou na seguinte composição. Presidente, Marcos Vinícius Vigolo. Primeiro Vice-Presidente, Fabiano André da Conect Sul. Segundo Vice-Presidente, Rosane Pinzon Garcia. Secretário-Geral, Ana Cristina Alencastro Meireles. Secretário, Jax Fultair Rocha de Souza. Tesoureiro-Geral, José Neomar Vanini Bortes. E tesoureiro, Josema Giannechini. O que é 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 o que